Dentro de mais alguns dias, a nossa igreja vai receber pela graça de Deus a última vitória de Deus nessa terra. Ele não está buscando vitória, ele já venceu. E para efetivar essa vitória, ele trabalhou com a igreja triunfante. Ele está trabalhando, motivando, abençoando a igreja para efetivar a vitória dele. Essa vitória será tão grande, tão grandiosa, porque para um tempo qual nunca houve, ele terá uma igreja qual nunca houve. E este povo aqui está sendo treinado para isso. Se fossem abertos nossos olhos, veríamos milhões de anjos aqui dentro para nos ajudar a fazer esse trabalho, enviados do trono. Mas nós vamos no final do dia. Quando chegarmos em nossa casa, depois de tudo isso, esses anjos nos acompanham. Para que continuem colocando no nosso coração o que o mundo a quem Deus nos envia vai receber. Daqui uns dias, eu tenho certeza absoluta, nossa igreja vai subir. Com uma multidão de pessoas que entenderam que não só é aqui que vai acontecer, mas no mundo todo, em todos os lugares. Em suas casas, na vizinhança, nas pessoas com quem encontram ali no mercado, no dia a dia, na escola. Nosso Deus tem um plano definido e isso vai acontecer. Que Deus abençoe cada mulher, que Deus fortaleça cada uma de nós. E essa é a intenção do céu, o sonho do céu. E eu espero em Deus que eu esteja, você e cada uma de nós naquele dia triunfante. Que Deus abençoe cada uma de nós.